Fala galerinha! Nós aí de novo suado aqui ó, tentando trabalhar O burro tá ali trabalhando Aô burro! Ó o burro, o cara mandou uma mensagem pra nós hoje Falou assim, ó rapaz, eu assisto vocês lá no YouTube, lá, manda um abraço pro burro Tá aqui ó Tá aqui o burro, aqui ó Manda um abraço pro burro Vamos mandar, tá mandado Não, não é aí não, né É aqui ó Esse monte aqui ó Mas não pode ser muito comprido não Tem que pegar lá dentro, lá no fundo Então vai, faz pegar então Aí ó O parafuso é esse, mas tem que ser mais curtinho assim ó Desce aqui ó Desce que dá Não, esse é Tem que ser curtinho assim ó Mas desse a grossura aqui ó Três oitavo Três oitavo, rosca grossa É isso aqui ó Então aqui ó Se tivesse tudo novinho assim Aí é bonito ó Aí é coisa linda Então tá aqui a placa, a chapa Essa aqui é a chapa que vai no volante Da adaptação do motorzinho da queizinha lá Queizinha, caterpila, tudo igual Pega aí um monte aí Não é curto Isso aqui não Mais ou menos igual a esse aqui ó Essa aqui é a placa Ela Eu faço um cavu aqui no volante Refuro ele Aí vai a A placa Tem que parafusar ele lá no lugar Parafuso o volante no lugar Põe a placa Põe o cardan Já tá tudo furadinho Aqui tem um guia, tá vendo? Aí eu faço o buraco na medida do guia certinho Pra não ter jeito de chacoalhar Quatro parafusinho aqui ó Vai Não, esse aí não é três oitavo Mais fino Vai quatro parafusinho Esse aqui é o cardanzinho que vai na bomba Quatro parafusinho aqui Certo? Muito bonito Aí Não precisa disso tudo aqui não É só fazer Quatro aqui também resolve Eu fiz esse monte aqui Porque já tinha furação no volante Então eu só fiz o cavu Que tô aproveitando a furação E refurei só a placa aqui ó Então como já tinha Vai ficar Tá vendo? Já aproveitei os furos aí ó Já tá furado e passado o macho Então fica assim ó Aí é só levar lá Aí parafuso ele aqui ó Rapaz que suador da pôrmoço Hoje tá fazendo uns duzentos graus aqui ó Teiona de ferro braba Tá complicado Parafuso volante Ele fica cardanzinho pendurado aí ó Essa caixinha seca que a gente comprou lá do Hercules Lá do Rio de Janeiro Caixinha seca de Implemento aí de Girador de energia Aí é só chegar Põe ali Alinhar ele E fazer Dois Dois coxinhas na frente Ou um Ou dois coxinhas atrás aqui Tá feita a adaptação É isso aí Aí é só ligar a mangueirinha Fio E partir para o abraço Oh E tchau obrigado Na hora